A CIDADE NO BRASIL 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 A Dades A CIDADE NO BRASIL Quem é você Lola a? Não O LIAR Quem é você? Como você é? Naquela manhã, o Fernando estava mais confuso do que eu. Não podíamos, não sabíamos, não queríamos entender o que a Lola tinha feito. Por que com aquela mulher e não comigo? Ah, como uma garota... Será que eu vou conseguir ser mais do que uma amiga? Não dá pra acreditar. É a primeira vez que eu me interesso por alguém, depois da mãe da Melissa. E acontece isso. Ah, que isso. O Fernando e eu mal nos conhecíamos, mas sem saber concordávamos numa coisa. Isso tinha que mudar. Oi, Lola. Grace, onde você está? No celular. Mas você saiu e nem me ajudou com a maquiagem, nem com a roupa. É, porque eu tive que sair às pressas. E por que ontem você não falou que ia sair cedo? Porque eu estava cansada e precisava muito dormir, Lalo. Ah, é, eu nem deixei você falar. Fiquei falando direto. É, Lalo, olha só, eu agora tenho uma reunião, estão me chamando e eu não estou podendo falar. Tá bom, mas você vem pra cá, não vem? Pra você me ajudar? Não, 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 é, hoje eu vou voltar tarde, então você vai ter que se virar por aí, se vestir sozinho. Eu não vou poder te ajudar. Mas peraí, o que é que eu visto? Uma saia comprida com uma camisa, eu coloco um vestidinho, tá meio frio. É, Lalo, eu vou desligar porque estão me chamando, tchau. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né? Ah, apressado. Então chegou o momento em que o Lalo teve que cuidar da Lola sem a ajuda de ninguém. Primeiro, aprender a rotina diária que nós mulheres temos que enfrentar todas as manhãs. Bom dia. Oi, Fernando. E aí? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você dormiu bem? É, dormi bem. Por quê? Não, não, porque ontem você, não sei se você lembra, estava um pouco nervoso e foi embora assim. Não, eu não estava nervoso, não. É que eu não gosto muito daqueles lugares. Tem sempre muito barulho. Claro. A gente tem que falar gritando com as pessoas. Pois é, acontece a mesma coisa comigo, eu sinto falta de ar, é um sufoco. É. É, é tão chato, né? É, eu acho muito chato. Acontece que a gente estava ali naquele cantinho conversando numa boa e de repente você... Ah, deixa pra lá, tudo bem? É, tá tudo bem. É? É, tá sim. Que bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Tá, fala. É que eu recebi um convite pra um bistrô que vai inaugurar hoje. Sei. E eu queria saber se você quer almoçar comigo ou jantar comigo, assim, um dos dois. E hoje eu acho que eu não vou poder porque eu tenho, é, muito... Tá bom, tá bom, para. Não se preocupe, então vamos fazer uma coisa. A gente vai vendo como rola o dia. Vamos ver. E se der... E se der... Deu. Deu. E se não der... Não deu. Né? Não deu nada. Não deu nada. Fiquei chocada com a Lola, não, realmente. Pode acreditar, essa garota é cheia de surpresas, hein? É, e de hormônios, meu amor, se liga. Ela joga nos dois times. Não fala assim, não. Qual é o seu problema? Eu falo o que eu quisendo. É, o problema é que o paranoia... Ele é o paranoico. Não consigo parar de pensar. Duas gatas juntas e eu no meio feito um sanduíche. Que nojo. Por favor, Solange, a gente já saberia se ela gostasse de garotas. É, não sei não, porque Lola nunca me disse nada. Você não faz o tipo dela, Solange, só isso. E você faz? Vamos lá, façam suas apostas. Estou anotando aqui, ó. Cinquentinha que a Lola gosta de meninas. Vamos ver. Eu quero, eu quero apostar, porque eu vi com esses olhos que ela saiu de lá com uma garota. Pra mim, ela não gosta de homem. E você? Eu? É. Eu ainda estou bem indecisa, Théo. Quem está indecisa é a Lola. Vai, vem, vai, vem. Vamos falar nisso, ela já veio aqui? Não, não chegou não. Eu vou apostar, aposto a cinquenta que ela gosta de homem. Então, quem dá mais? Qual é o rolo? O que aconteceu? Por que ninguém me responde? A gente estava aqui falando das ideias para o próximo número, nada demais, não. É coisa boa. Vamos ter bobagens para o próximo número. Não, não, não. Que isso? É uma forma de falar. Estávamos conversando e surgiram coisas bem bacanas, bem interessantes. Olha só, que bom que você se juntou a eles. Eu pensei que isso acertou. Verdade, mas também me interessa o conteúdo. Julinha, recebeu o relatório da consultoria? Recebi. Ótimo. Linda, leva para a minha sala, tá? Tá. Nico, você perdeu. Está devendo cinquenta para o Théo, hein? Tá bom. Tudo bem, senhora. Assim que eu receber, eu pago a aposta. Tudo bem. Bom, eu ganhei, mas sem a grana parece uma derrota. Te chamou de linda, viu? E você viu como ela estava vestida? Nossa. O que você tem? Alergia. Alguém estava usando um perfume barato no elevador e... Tem certeza? Não paro de espirrar. Que é a duvida? Não, não, Vitória. Claro que não, claro que não. Acredito em você. É que eu sou alérgica aos perfumes vagabundos. Ah, mas a fofoca não, né? Porque eu tenho uma fortíssima. Ok. Hoje confirmamos. A Lola gosta de mulheres. Eu não quero saber disso. Além do mais, eu sou alérgica, especialmente a Lola. Você tem que tomar cuidado com a Lola. É dessas mulheres que passam por cima de tudo. Além do mais, quando tem um objetivo, não para. Não para. Muito cuidado. Ai, me desculpa. Ai, me desculpa. Me desculpa. Não, me desculpa. Me desculpa, você é doeu aí? Desculpa mesmo, é o que eu vinha passando. Que lindo visual, hein? Muito lindo. Carro, você gosta? Sim, muito interessante. Muito bonito, muito autêntico. Bem feminino, digamos assim. É um dos meus ternos favoritos. Comprei numa viagem para a Espanha que fiz com uns amigos. Que cara mais maluco. Vive atrás de mim e aí desaparece. Eu, hein? Cara estranho. A Lola precisava entender que as mulheres são muito mais rancorosas do que os homens. Não, Lalu, não. A reunião já deve ter acabado. Por que não atende? Também precisava aprender que depois do rancor vem o sentimento de culpa. Me odeio, me odeio, me odeio quando eu faço isso. Me odeio quando não ajudo. Eu não suporto quando ele está acompanhado. Eu não suporto a mulher que veio aqui ontem. Não consigo digerir. Você duvida? Não, não duvido. Depois do jeito que ela estava vestida e de falar linda. Ouviu que ela falou linda? E você lembra de olho bem aberto, Júlia? Porque essa mulher é capaz de qualquer coisa. Olho aberto. Cuidado, Solange. Te assustei? Coisa linda. Vem até a minha sala. Não dá. Estou esperando os cabides. E quero ver se eles chegam inteiros e a tempo. Vicky. Opa, cuidado, gata, para não cair. Pode vir até a minha sala comigo que eu quero falar com você? Não, não. É que... Desculpa, Lola, mas é impossível. Não, é que eu tenho uma ligação importantíssima. Sinto muito. Sinto muito. Mas, vem cá, mas como é que é? Eu sou a chefe. Eu sou a diretora. E pelo jeito, ninguém te escuta. E você, está me escutando? O quê? Não está escutando nada. Cadê o Fernando? Está na sala dele, eu acho. Conselha a torrada. Lola. O que é? O terno é bonito, hein? Ah, esse é meu preferido. É de lá, não é? Olha, toa e a calça. Não, olha, é vir mudo. Ah, claro, é que eu me confundi. Mas não está lá um pouquinho... Você usa assim, não é? Eu gosto do caimento. Eu não entendo bem, mas eu gosto assim. Tudo bem. Você quer falar comigo? Eu te espero na sala, por favor. Que dia é hoje? Quinta. Como são amargas essas coisas. E aí, Andrei? Você vai falar? Eu saio ou eu fico? Senta. Tá bom. Por favor. Eu queria falar das novas... A continuação, a proposta do novo número, os itens, os temas, as ideias que você... Eu montei uma série de itens que eu gostaria de comentar com você antes de falar o que cada um tem que fazer. Adoraria, adoraria falar de... Eu gostaria de falar das novas tendências, da moda na cidade... O que vai se usar daqui pra frente. Andrei? A moda... É a minha roupa. Te incomoda? Não gosto? Não, não. Mas claro que não. Claro que não. A sua roupa é original. Eu sou muito aberto, liberal e... Ah, que bom. Eu aceito, não discrimino. E inclusive eu tenho um amigo, um conhecido da minha filha da escola de muito tempo, que também é homossexual, então não tem problema, tudo bem. E a roupa fica muito bem, muito bem. Mas essa roupa me faz lembrar alguma coisa. Eu não tô conseguindo lembrar o que é. Talvez seja bastante comum. Eu vou continuar trabalhando. Então tá. Se quiser falar comigo, eu tô na minha sala. Claro que sim. Depois conversamos das ideias, de tudo que a gente... Não para de me surpreender, essa menina. Eu não entendo. Me perdoa, Vick. Fui um idiota. O que eu tenho que fazer pra voltar o tempo? Me perdoa. Não posso. Me perdoa, Vick. Você acha que eu tô tão apaixonada por você a ponto de suportar e ser humilhada na frente de tudo? Por favor, me perdoa, Vick. Me perdoa. O que te custa me perdoar, Vick? A única coisa que eu peço, só o que eu peço é que você me trate como deve ser. Como uma rainha. Nem para esse queijo não entra na sua cabeça. Agora, sai que eu vou trabalhar. Dá licença. Dona Vitória. São para a senhora. Bom dia. Bom dia. Achei que não tivesse vindo, não te vi? Eu cheguei cedo, Lola. É, como sempre. Como sempre. Mas como geralmente a gente se cruza... Mas hoje não. Não nos cruzamos. Às vezes sim, às vezes não. Você tem aí as fotos que eu pedi para retocar? Porque o cliente me ligou. Tenho, tenho sim. Estão prontas. Já estão retocadas. Estão como você pediu. Já passei para o seu computador. Então se você quiser, pode abrir o seu arquivo. Mas não estão aí com você. Eu vejo aqui. O que foi? O seu computador não abre? Ah, o computador está legal. Então por que você não abre o seu computador? O que foi, Nando? Definitivamente, é um fato, né? O que? O que? Você quer que eu fale? O que? Fala. Não estou entendendo, não. O que? Estou falando de ontem à noite. Ontem você saiu com uma garota do bar. E hoje você vem vestida assim, como um homem. Não, olha. É que o de ontem... É, o de ontem... Ontem o que? Como vai explicar? Você não tem que explicar nada. Já ficou claro que você gosta de mulheres. Eu acho ótimo. Não, sim. Eu não tenho nada a ver com isso. Você gosta de mulheres ou não? Sim, sim, sim. Gosta ou não? Não, peraí. Não, não. É que eu não gosto. Olha só. Se você gosta de mulheres, não tem a menor importância. Quer saber? Eu prometo para você. Eu prometo que eu nunca mais vou te incomodar. Prometo. Não, não é nada disso. Você está vendo tudo errado. Eu estou vendo que você está me mostrando. É isso que eu estou vendo. Eu não... Não, 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 não. Olha só. Lola, faz uma coisa. Não explica mais nada. As fotos estão como você queria. A gente mantém uma relação estritamente profissional e pronto. Não, peraí. Relação profissional... Uma relação profissional e sadia. Só que você me apresentou a sua filha. E você não imagina o quanto eu me arrependo. Com licença. Mas... O que sabe que eu adorei isso aqui? Eu também. O que você acha, hein? Sobre o tema, as aparências enganam. Eu? É. Não, é com você. O que? É com ela? Ah, não, não acredito. O que foi agora? Está chateada comigo? Estou. Por quê? Lola, eu estou trabalhando. O que é agora? Eu estou com um pequeno problema. Você pode vir comigo? É só um pouquinho. Ela pode dar uma saída? Agora não. Ô, Buggy, meia horinha, quarenta minutos, tá? Eu não demoro. E eu já estava falando de volta. Você toca uma música, ajeita esse cabelo que está um desastre. Tá, tudo bem? Tá, tudo. Tchau. Tchau. O que aconteceu? Por que não atendeu o telefone? Não é nada disso. Eu não escutei. O volume está baixo. Cara, você está chateada, né? Olha só, me perdoa. Foi sem querer. Foi a Celeste. Você não gostou? Fala de uma vez. Não, eu não quero saber. Não estou nem aí para a Celeste. Lalo, eu tenho minha vida. Você lembra que eu também tenho as minhas coisas? Eu tive várias reuniões de produção, não tive uma folga o dia inteiro. Tenho que estar por dentro de tudo, bem informada. E depois a casa é sua, você faz na sua casa o que quiser. Eu não vou ficar te controlando, não. Vem embora lá, meu amor. Eu não quero te ver assim. Não quero. É sério. O que aconteceu? O que houve agora? Ah, sinta aqui. É que o problema é o seguinte. Lá na editora, todo mundo já viu que eu gosto de mulher. É claro. Viram você saindo com uma ontem. O que queria? Foi o que viram. Mas que mico, que idiota. E agora o que eu faço? Você tem que tomar mais cuidado. Não pode ficar se expondo assim. Não posso, não posso, não posso. E o pior de tudo é que as mulheres, se eu ligo, elas saem correndo como se eu fosse nem sei o que. E para os homens que me perseguem... Eu sei. Agora é como se eu não existisse. Nem me olham. Sabe que de repente isso é bom? Assim não ficam em cima de você, que nem moscas. Pode tirar proveito disso. Verdade, verdade. E o Fernando, quando te viu assim, ficou chocado? Ficou, é. Não, ele estava muito estranho também. Eu entendo. Ele se apaixonou. Tá certo, eu entendo. Mas não vai acontecer nada, porque eu sou homem. E a menina gosta de mim. E eu também, eu gosto daquela menina. Só que o que eu posso fazer? É assim, eu não aguento mais, Grace. Me diz, o que é que eu faço? Eu estou numa roubada, eu não sei me vestir, não sei andar, não sei dançar, não sei, não sei, não sei. Mas o que é que eu faço? Eu não sei nem pensar, tá legal, quer saber? Não me importa. Que eles pensem que eu gosto de mulher. Definitivamente, a Lola tinha que deixar suas roupas para trás. E pra isso, ela precisava de ajuda. Vai ter visto mais vezes, hein, Alice? Você sempre se divertiu. Ah, é, claro. Só que agora eu pago mais caro. Como é caro ser mulher, pelo amor de Deus. Ai, caro e doloroso. Esse sapato tá muito apertado, Grace. Ai, é como que se acostuma. Espero que não. Olha, eu tô indo pra rádio. O Buggy deve tá todo enrolado sem mim. Também ficaria desesperado sem você. É sério? É, te amo. Você mora aqui. Tchau, divirta-se. Tchau, linda. Deixa eu ver, agora trabalhar. Oh, não. Não, não. Não, esqueci de entregar o relatório pro Andrei, que idiota. Ai, mas que droga. Vou ter que voltar pra editora. A gente termina amanhã. Vai descansar. Ai, que bom. Eu também vou. Obrigada, Nando. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Ah, que bagunça. Oi. Oi. O que foi? E aí, gostou agora? É, Lola, eu já expliquei que isso é com isso. A decisão é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tô interessado. Ah, bom. Tá bem. Eu tô de saída, tá? Tá, mas espera aí um pouco. Cinco minutinhos pra checar se tá tudo bem. Agora? É. Mas eu acabei de dizer que eu já tô saindo. Eu quero ver se tá tudo certo. Tudo bem, Lola. Não, 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 não. Pará. Reventou este colorado, não vai. O auto, não, não. Muito brilhoso. Bajá um pouco. A ver a outra. Não, que... Te pôs uma chica divina? Mirar, não se vê. Levantá-la, se não, com que vendemos? E o auto está perdido, o cliente me vai matar. Se eu digo, não, Facundo, que te passa? Que passa com o teu equipo? Ah? Estão dormidos? Não, não estão dormidos. Não, vai de novo, isso. Tenés que revisar isso. Te parece muito a teu primo Lalo dando as devoluciones de meu trabalho. Não? É incrível o parecido. Viste? Sim. A sangue padilla. Claro. Lleva a perfeição. Sim. Sim, seguramente. Bom. Bom, bárbaro. Te quedás trabalhando, então. Porque eu preciso isso para amanhã à primeira hora. Não, mas vai ser impossível porque se foi todo o meu equipo recém, assim que não... E qual é o problema? Llamá-los, despertá-los, que vengan, sacá-los de la casa, a mim não me importa. Não, Lola, você sabe que eu não faço essas coisas com a minha gente, sabe que eu cuido. E também sabe, e sou a única que sabe que... Que que? Que não a nombram, não a metas no meio, porque se é por a menina... Não, não a meto no meio, mas se é por a menina... Ah, bom. Me está esperando. Bom, mas este é teu trabalho, eu não tenho a culpa, assim que eu necesito isso para amanhã. Fizate, quédate trabalhando. É um minuto, tampouco, viste? Fiz ovo, por cá. Obrigada, Natalia. A que vino? Quero ser modelo a toda costa, pero não me dá a mostrarte su novo look. Ah, Natalia, por favor, rápido. Não, não, não me cabe nem meio chiste. Já está. Bom, perdoná, perdoná. Não é com você, mas entende a situação também. Sim, como não te vou entender, por suposto. Me imagino que deve estar mal. Sim, estou mal, estou mal. Com o qual, o resto que inaugura hoje não vai contar com a tua presença, não é certo? Não. Não, mas com a tua, sim. Andá, divertite. Igual, eu, aunque não tive que trabalhar, não podia ir, porque me estão esperando. Não quem você pensou, mas... Não pensei, eu. Bom. Dizem, uma chica, uma mulher? Não, não, não. Uma rubia, uma morocha, não? Não, não disse. Eu sei que tem amigos e que o futebol é o mais importante para os homens. E que um campeonato não se pode abandonar por nada. Aí tem ele, é justo na tecla. Te vou conhecendo, viste? É uma pena que te perdas o partido, porque esta chica tem um capricho para que te quedes trabalhando toda a noite. No que me marca, tem razão. E aqui, o que me molesta é a forma, o modo de dizer as coisas. Se fala mal, fala pésimo. É bruta, é machona, me encanta a... Bom, bom, Natalia, aí. Perdão, perdão. Perdão, mas não é o lugar para falar um pouco disso. Bom, perdão, perdão, estás muito trabalhador, muito sério. Não, não sou muito trabalhador e muito sério, não é que estou... Tranquilo, não passa nada. Tchau, nos vemos. Tchau. Já estou até as... Ai, Guilherme, o informe que me pediu. Acá está. Wow. Agora sim, que cambio, eh. Sim, sim, bom, bom. Espero que o informe supere o meu novo aspecto. Tarada, me o esqueci. Não o tenho na computadora da minha casa, me vim especialmente a buscarlo. Mas o que você pediu que o Julieta me imprima e... Não, a minha computadora não a toca ninguém. Uma mulher muito personal, eh. Sim, sim, muito, muito, muito mais do que me gostaria de mim. Bom, eu vejo e amanhã falamos. Você vai sair hoje? Não me conta, desculpa, 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 desculpa. Arreglaste o assunto com a Victoria, não? Não por agora. Ah, não? Não. Certo de tempo. Bom. Bom, eu vejo e amanhã falso. Sim, boa ideia, podemos ir a comer algo, incluso. Me engancho no picnic, então. Sim, com tal de que não comas de nosso prato. O enano vive a dieta. Chicos, esperen, esperen, assim baixamos todos. Não, não, não. Deixe que se vayar. Deixe que se vayar. Hace um tempo te havias derretido com o ramo de flores que te mandou, Victoria. Sim, mas não quero que me vea desesperada. Isso é fatal para uma mulher. Aprendelo. Guardalo. Sim, mas sabe o que tarda o ascensor agora? Vamos por a escalera, meu amor. Não. E tem que fazer um bodybuilding. Não, não, por a escalera, não. Não, 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 Victoria, por a escalera, não. Sim, Sol. Não, 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 por a escalera, não. Não, não, por a escalera, não. Bajamos. Não. Eu não vou baixar com você, porque eu te pedo, por favor, que use as escaleras. Que amable que você seja. Sim, viste? Não te caes, velho, não? Não, não me caes péssima. Se nota, que lástima, na verdade. Poderíamos fazer tantas coisas juntos. Não, mire, te explico. Nós somos muito diferentes. Isso. Não importa? E para lugares onde isso não se nota. Sim, mas há lugares onde sim, e é quando você usa a cabeça. É o tema. Te pedo que guardes distância. Por favor. Não, não, eu não vou baixar com você. Não, vai comigo. Não. Listo. Como queras. Adiós. Não, eu não posso parar, que estúpido. Não, eu não posso parar, que não te fui comer. Sim, senhor. Fui, prové e volví porque me di cuenta que vos tenías que probar isto também. Está muito bom. Você tem 30 minutos para comer? Sim. Não, eu não posso parar, que me molesta verlo tratado mal. Qual é o problema? Nunca nos llevamos bem. Não, eu não posso parar. Não, eu não posso parar. Não, eu não posso parar. Não, eu não posso parar, que eu não posso parar, que eu não posso parar. Ai, Lalo. Uma coisa é colocar distância e outra coisa é maltratar. Sim, me parece que hice isso, mas eu juro, Grace, vos não sabés, não sabés o que é viver o que eu estou vivendo. Sim, já sei. Igual penso que tenés que cuidar a tua entorno e as pessoas que tenés cerca e que são valiosas. E, mirá, te digo, e isso que Facundo não é santo de minha devoção. Por quê? Não sei, é demasiado misterioso para o meu gosto. Sim, agora, eu penso em a filha, porque, na verdade, eu deixei trabalhando e ele, neste momento, tendría que estar com ela, com Melissa, assim se chama. Ai, Lalo, por favor. De repente querés arreglarle a vida a todo o mundo. É sua vida, seu trabalho. Já vai resolver o problema com sua filha, é o que fazemos todos. Todos os que têm filhos. Basta, basta, basta. Se te agarra a culpa agora, andá e pedi desculpas a Facundo, e listo. Sim, sim, sim. Eu creio que sim. Bom, agora vou ir a falar com ele. E depois te conto. Veo como le explico e o que faço. Bom, te chamo depois, te adoro, Gray. Eu te adoro a você. A veces eu creio que você me conhece muito mais do que eu me conheço a mim. Bom, eu também te adoro. Bom, eu também te adoro e por isso é que eu escolhi esta canção tão linda para todos vocês. Bom, eu vou colocar tudo de mim. É, senhorita, eu sou novo no país por primeira vez. Estou buscando um lugar onde bailar tango com a senhorita. Bom, fiquete no internet que há uma cartelera de lo mais variada. Você foi bem? É, escutame, aí é o momento. Agora. Agora mesmo, não, não, não. É, aí, 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 aí. Pamela, Estela, as deixo em boas mãos. Bom, eu te disse que hoje te ves radiante. Assim me sinto. Me mandaste umas flores preciosas. Ah, vos te mereces mais. E o sabes. Estive muito dura com você hoje. Não, 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 o que estive mal sou eu. Mas sabes como sou insufrible, as mulheres... Te pierdes. Ah, sim, sim, o sabré. Mas também sabes que sou minha favorita, ou não? Me consta. Porque só você me dá isso que... Dejame ir ao baño e nos vamos juntinhos. Oi, sim. Hubo indulto, parece. Agora vem o fusilamento. Obvio. É muito sencilla a fórmula. Flores, palavras, dulces, sexo assegurado. Matemática pura, Teo. Que nos abro eu. Matemática pura. Riquíssimo, mas eu, na verdade, não posso mais. Viste como se sente o sabor a comida? Sim. Impressionante. Mas tem um picor que te mata os labios. Sim, toma. Um sabor único. Toma um pouco de água. Eh, toma? Sim, claro. Mas se toma, vou saber os secretos. Que? Toma igual? Ai, Natalia, eu não acredito. Não acredito? Não acredito? Te arriesgas. Me arriesgo, toma. Toma, dale, dale, toma. Toma. Tomaste tudo. Ai, que sed, por Deus. Não podia mais. Fuego na boca, eu tenho. Se viu. Bom. Porquíssimas, eh? Porqué? 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 Porqué sos así tan... Me derrón bonitos del calor. A mí también. La comida picada. A mí me mata. Você disse que por que você é tão callado, tão tranquilo, tão serioso, tão bonito. Obrigado. Nada, eu sou assim, deve ser minha forma... Ah, deve ser não, é minha forma de ser. Me gusta o silêncio. Me parece que o silêncio é um bom clima para relaxar, para pensar. Está bom o silêncio. Você vai para falar, não? Não. Não? Não. 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 Eu quero morir, é verdade? Está tudo bem, de verdade está tudo bem. É sério? Não há nenhum problema. É seguro? De verdade. De verdade. Não, não. São coisas que passam... Claro. A comida, que é uma comida com picante. Sim. O silêncio, evidentemente, o silêncio... O silêncio a mim me mata. Ou seja, não me deixes no silêncio porque é o peor que te pode passar. Aproveitas o silêncio. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Porque são coisas que passam com os adultos. Por suposto. Que calor me deu a comida. O silêncio, sim. Está tudo bem, não há nenhum problema. Então, não te preocupes. Não, não. Eu vou falar porque... Não, não. Por isso. Eu vou ficar callado. Mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Deixemos isto cá. Quedou cá? Quedou cá. Se te visto, não me lembro. Caballero não tem memória. Muito bem. Adiós. Adiós. Volveré e seré millóns. Sim. Vou seguir trabalhando. Obrigado por a comida, igual. E por a companhia. E deixe de isto. É um detalhe menor. Não te asustes. Não. Bom. Tchau. 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 E, Gaston? Para quando? Qual baño? Já volve? Sim, mas olha que tem muito dinheiro no jogo. Que pasa? Cumplir, cumpliu, ah? Desculpame um segundinho. Sim. Assusta algo mais que umas flores baratas para conquistar uma mulher, Gaston bonsoal. Quando falava de fusilamento, referia-se ao Gaston, o matou. A ver, vos, Einstein, que sos tambien uma lumbrera. Como era isso de las matemáticas? Que tenias tudo resuelto? Que havias feito uns cálculos binários? Estamos em problemas, eh. En serio te digo. Estamos em problemas. Hum. Em teoria, a Lola não importava sua situação com Facundo. Ao ser ela um homem, jamais se faria problemas por outro homem. Lola só queria voltar a ser Lalo. Mas a realidade, às vezes, é muito diferente. Oh, que bom vestido. O que disse? O que disse? Que mal que estou. Lisonjero. Como te foi anoche? Muito, mas bem. Podria estar melhor, seguramente. Sempre pode estar melhor. Claro, não todos têm 10 pontos de performance, lamentablemente. Não é certo? Que recio. Você? Eu... Mirá você, espetulante. Bom, podes fazer duas coisas, o creerme ou probar. É uma proposta? É um desafio. Eu vou falar com você um minuto, um tema de trabalho. Mirá, Tio, que me encantam os desafios. Eu vou falar com você um minuto. Eu vou falar com você. Você é um... Eu vou falar com você. Bom dia. Bom dia. Bom, para você que dormiste, para mim não, mas bom dia. Em fim. Bom, mostramelo. Está na sua máquina. Vamos ver o se queres. Não, não, não. Quero ver o na sua máquina e com você. Não, impossível. Eu não tenho que ir. Agora vem os chicas do equipo, o miras com cualquera de eles e o se o mim. Eu não entendi, eu quero ver com você, não me interessa ver com os amigos da sua equipe. Chequeamos isso e depois você vai. Sim, Iris, sim, em 10 minutos, em 10 minutos. Não, não, não entendiste, 10 minutos não, chequeamos isso e depois você vai. Iris, te chamo em 5 minutos que estou em uma charlita assim. A ver, Lola, que parte não entendes que trabalhei toda a noite por um caprichinho teu? Já está, já terminou o trabalho, minha filha me está esperando, tenho que ir. Eu não me imagino o que você trabalha e o que você trabalha com o que você trabalha com. Eu mando campeão para abraçar a filha de Aguirre. Então, diga a tua filha que, por favor... Antes de falar de minha filha ou de minha vida, te callas a boca. Que te passa, Lola? Que te passa, Lola, que tal, como te va? Que frase mais vulgar, com a que me vou apresentar. Quando a lo lejos oi 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 oi, eu sei que estás aí, e de uma ou outra forma, seguro te vas acertar a mim. Quero conocerte... Música 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 Legenda Adriana Zanotto